Um homem foi morto com pelo menos 12 tiros no bairro Curioltinga, aqui na capital. Pois é, Daiane, a polícia já conseguiu chegar a um dos suspeitos deste crime. A execução da vítima foi presenciada por dezenas de pessoas que estavam na rua. Carlos Augusto Ferreira Silva foi surpreendido pelos assassinos próximo de onde ele morava, na passagem Mauri Aldir Santos, no bairro do Curioltinga. A vítima já estaria sendo ameaçada há alguns dias e não acreditava que as promessas poderiam ser cumpridas. Ele tinha passagem pela polícia de que ele teria envolvimento também com homicídio há algum tempo atrás. Então a gente está levantando algumas informações. As equipes já iniciaram aqui algumas abordagens aqui na área do Curiol, com algumas informações que nós coletamos aqui no local. Milhares deles já estiveram aqui? Falaram alguma coisa para vocês? Se estiveram aqui no local, eles que repassaram para a gente inicialmente a informação de que ele tem passagem pela polícia, de que ele tem envolvimento com tráfico de droga. Inclusive, ele tem um envolvimento com um traficante conhecido aqui da área que foi preso recentemente pelas guarnições do 27º. Então essas informações que nós coletamos agora no local. Seria morador aqui da área então, né? Morador aqui da área do Curiol. Carlos era bem conhecido pelos moradores da área. À medida que a população ficava sabendo da morte, iam chegando na cena do crime. A vítima, que supostamente teria envolvimento em um homicídio ocorrido há cerca de 10 anos, foi morta com 12 tiros a queimar roupa. Segundo informações levantadas pelas equipes da polícia militar, a vítima estaria na esquina dessa rua, aqui no bairro do Curioltinga, quando já foi surpreendida pelos assassinos. Os dois que chegaram em uma motocicleta sem dizer nada, eles sacaram a arma e começaram a fazer os disparos. A vítima correu e aí acabou caindo bem ali, olha, na frente de onde está essa viatura. Ele morava aqui na rua. Até então, ninguém sabe quais foram as motivações para essa execução. Muitos moradores já só se depararam com os tiros. Um susto, já que aqui na rua havia intensa movimentação de pessoas. A área foi isolada pela polícia militar. No chão, cápsulas de munição foram encontradas. Os assassinos que estavam encapuzados fugiram sem deixar rastros. Após denúncias, os policiais militares conseguiram prender um dos suspeitos. Vem acompanhando diariamente a questão do CVDI, na área do 27º Batalhão, na área do CPC1, que são os crimes violentos, eletários intencionais, latrocínio, lesão corporal, seguida de morte e homicídio. Então, esse foi apenas o terceiro homicídio do ano. E todo homicídio, o 27º trata com a seriedade que tem que ser dada. Inclusive, os outros dois homicídios, os autores foram presos. Se tratou de uma desolva na área da SEASA, que imediatamente nossas guarnições abordaram e fizeram a prisão dos autores. E um outro disparo ainda no mês de março, uma execução aqui na área do Curió, que o autor também foi preso alguns meses depois. Então, assim, esse é mais um homicídio, o terceiro no ano, mas que vai ser tratado com toda a seriedade, independente se tem passagem, se não tem passagem. E a gente fez o isolamento assim que chegamos no local de crime, para que a perícia faça o trabalho dela e consiga investigar, passar a perícia civil e consiga investigar e chegar nesses autores. O suspeito foi capturado pela polícia na residência onde ele mora, próximo de onde o crime ocorreu. Ele foi conduzido até a divisão de homicídios e ouvido pelo delegado. O suspeito foi encaminhado para a realização de exames. Uma briga pode ter sido a motivação para a execução, suspeita que ainda será investigada pela polícia civil, que agora busca identificar o outro suspeito. O corpo de Carlos foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal. E a polícia tem várias linhas para investigar esse crime. Agora, Daiane, uma execução, 12 tiros pelo menos foram disparados contra esse rapaz, que já teria passagem pela polícia, respondia pelo crime de homicídio há cerca de 10 anos, e morreu assim no meio da rua, movimentada na noite de ontem. Exatamente, movimentada na noite de ontem, na frente de todo mundo, esses criminosos sem se intimidar, mas em questão de tempo, poucos minutos depois, a polícia conseguiu localizar um suspeito que estava em casa, morava ali próximo e agora falta localizar esse segundo suspeito e saber a motivação desse crime. Agora, um fato muito relevante nessa reportagem, Ageno, é o fato de serem três homicídios registrados apenas num bairro como Curioltinga, um bairro bem populoso, não é verdade? E a resposta rápida da polícia para esses casos.